Bom, agora um aviso importante aqui no Indies Fundo Blades ou algo parecido Essa live que eu participei, eu Pedrão, foi transmitida no canal O Lado Nerd Obscuro, um dos parceiros do canal E é um papo muito interessante sobre Basic, né? E esse material que eu praticamente pedi autorização Foi autorizado pelo grande Obscuro, Obscurinho Eu pedi autorização pra ele E com muito prazer deixo aqui nos comentários, também na descrição O link da live pra vocês conferirem, caso for possível Então vamos lá que já dei um minuto aqui de gravação no meu áudio E partiu, então, para as curiosidades dessa parada Num abismo inacreditável É perigoso, inclusive Inclusive, minha experiência com Basic foi a seguinte, né? Eu joguei, eu não assisto Basic, mas eu tenho, por exemplo, aqui um DVD pirata Que eu comprei em São Paulo há dois anos E também eu joguei o jogo de Dreamcast em emulador Nossa É um jogo incrível, assim, né? Vamos ressaltar também o incrível jogo de Playstation 2 Sword of the Berserk Com aquela trilha sonora lindíssima do Sub-Hirasawa Que era muito amigo do... O Sword of the Berserk O Sword of the Berserk Que era o de Dreamcast, né? Sim, sai pro Dreamcast e pro Playstation 2 Eu acho que os jogos são a única adaptação recente Realmente, na minha opinião Embora algumas pessoas falem bem do anime em ti Eu acho que as melhores adaptações são os jogos de Playstation 2 e Dreamcast São ótimos Acho que é É o espírito de Berserk Sim, sim É sobre isso, cara Para mim, os jogos de animes passam muito mais a história Com mais emoção do que os próprios animes Naruto é um exemplo Naruto é um exemplo do mesmo Jogos do Sanseya também É, eu queria estar mostrando Meus volumes também, cara Mas eu não posso ligar minha câmera Não, estou mostrando por causa das artes Que eu acho que é válido Sim, é espetacular É uma boa pra ilustrar essa live também Porque vocês olham aí Só vai melhorando Tem muito autor que eu posto Ele começa a escrever e vai ficar orando Para vocês verem minha situação aqui E eu estou ao mesmo tempo conversando com vocês E fazendo outras coisas também Normal, normal, cara Eu sou assim É, todo mundo está ocupado Fica tranquilo Mano, uma coisa que é bom ressaltar As pessoas que ajudaram Kentaro Miura A tornar Berserk Essa obra-prima que ele é hoje Pessoas que, como o próprio Sussumo Hirasawa Que eu já tinha citado Que fez a abertura do Sword of the Berserk Ele também fez as músicas para os filmes Ele fez as músicas para o anime clássico E ele foi uma das poucas pessoas Isso, ele é uma das poucas pessoas Que conseguiu pegar a atmosfera de Berserk E traduzir para a música Tanto que tem aquela famosa música de Berserk Que é o Guts O tema do Guts Que até virou meme Com o caro olhando para a chuva Tristão com o tempo do Guts tocando É verdade Eu fiz uma animação de Berserk Quando o Ketaro Miura morreu Que está no meu canal Com essa música Bem bonita Muito bom Por mais que seja uma música de meme Ela traz um espírito Bonito Traz, traz, com certeza Ele é mais do que de ouvir Pega a atmosfera certinho Pega a atmosfera perfeitamente E transforma em música E quem trabalha com audiovisual Em qualquer aspecto Sabe que trilha sonora É uma bagulha difícil, cara De fazer, de encaixar De transmitir o que você quer Ainda mais quando você chega Numa obra que, pô Para a época não tinha sido adaptada ainda Você ter que bolar uma Pegando o espírito dela E transformando Sem ficar estranho É um feito e tanto, tá ligado? É um feito e tanto Inclusive, uma curiosidade Da Máxima Dub Foi numa época aí Acho que foi 2018 Na parte da Renascença Da página, né? Porque a página Deu um riato gigante Em 2018 Voltou com tudo Na época Na época em Poliglífico Parece, acho que o Matheus Luca Lembra A gente faria uma Uma fã-dublagem Do filme Do Bezze Aquele Da Era de Ouro Aí o Matheus Luca lembra O Matheus Luca lembra A gente Saudosa era de Ouro Aí a gente ia fazer Só que Eu não tava na direção Quem tava Era o Pedro Paulo Na época Outro Pedro E tem o Na época Também tinha um cara Que saiu já A gente Já tava Ele era Eu lembro dele até hoje Eu gosto muito dele Só que Sei lá Deve que Ter um banimento Na hora Mas eu gosto muito dele Assim Que Ele Ia fazer o Gats Ia fazer o Gats O tal de Marcelo Difícil É de Marcelo Marcelo O orgulho Eu acho É O Gats dos filmes Ele tem uma personalidade De aparência Muito diferente Do mangá Acho que o anime antigo Captou um pouco mais A bola do Gats É Eu acho Que essa É uma das tristezas De Berserk Sabia? Eu acho Que Berserk Devia ter tido Uma adaptação Pra anime Em série mesmo Que comunicasse 100% Tudo dela A animação antiga É muito Muito legal Mas ela Querendo ou não Tem recursos limitados Ela tem recursos limitados E tem a questão De que Ela esquece De uma coisa importante Que os animes Dos anos 90 Esqueciam Ela é séria demais Quanto Berserk Também é leve Sim, sim Aliás Esse é um engano Que muita gente Faz com Berserk Achar que é só uma história Com tripas Sangue Demônios Quando Mano Uma coisa Uma coisa Que me fez Ficar com Berserk Pra cima do coração É que ele segue Esse tema De dark fantasy Até um certo ponto Do mangá E ele simplesmente Pega a mesa Joga pra cima Usando todos os conceitos Que ele tinha Já estabelecido E transforma No mangá De fantasia medieval Cara É um cara Com o controle Da narrativa dele Que é inacreditável O cara sabe fazer ação O ritmo é divertido Não é lento Esse é o problema do anime Você lê Vai passando as páginas E passando E passando E nunca cansa Nunca cansa Quando você tá muito tenso Tem humor No caso da Era de Ouro Tem o bando do Falcão Que são amigos Que conversam com o outro Fazem brincadeira com o outro Interagem E momentos memoráveis Quando tá assim O bando do Falcão E o punk O punk Que é o alívio cômico Quando tá muito tenso Sim E chega num momento Que ele para de querer Ser visto que é todo E vira uma coisa mais bonita Mais aventura Mais arte Fazer a paisagem Sim Nunca mesmo Mais exatamente Depois Da guerra Contra Um certo personagem Que mexe com umas árvores De realidade Justamente quando o mangá Justamente quando o mangá Ele Isso Justamente quando o mangá Tem essa jogada de mesa E vira uma fantasia medieval Que ele começa a explorar Mais o mundo de Berserk As vistas As pequenas criaturas E Tem os momentos contemplativos Do Guts Que são impagáveis Ele olhando pro nada Muitas vezes Por três páginas inteiras Ele só olhando pro luar Olhando pra alguém Isso já te transmite Na hora O que o cara Tá sentindo Que é um momento que o mundo de Berserk É um momento que o mundo de Berserk É um momento que o mundo de Berserk